Quando estou longe da minha querência Meus encantos que me fazem sonhar Ela me espera nunca de saudade E ansiedade para me abraçar Sinto saudade do romper da aurora Nas aldoradas lá do meu reclam E nos domingos de carreiradas Onde corria o meu pingualazão Sinto saudade daqueles andandos Da gauchada dançar no galpão No mate amargo eu trago de canha No moço rato e o fogo de chão Ó patrão velho eu faço um pedido Se é que eu faço por merecer Já que me deste este privilégio E no Rio Grande um dia eu nascer Eu amo tanto a minha querência Mesmo distante não vou esquecer Quando quiser levar este galdério É no Rio Grande que eu quero morrer Eu amo tanto a minha querência Eu amo tanto a minha querência Faz muito tempo que nós nos amamos E o nosso amor jamais teve fim Você é a minha rosa preferida Porém está sempre distante de mim Por circunstâncias que nos traz a vida Somos obrigados a viver assim Não adianta eu querer te enganar Me aparentar que não a quero bem Você é o grande amor da minha vida Só amo você e não amo mais ninguém Minha querida você me amas tanto Você não tem do que se arrepender Porque não pode estarmos separados Um longe do outro assim não pode ser Para o amor não existe fronteira Isso só depende da gente querer Não adianta eu querer te enganar Me aparentar que não a quero bem Você é o grande amor da minha vida Só amo você e não amo mais ninguém A vida é linda quando existe amor E quando a gente é correspondido Te quero tanto e tu também me queres Para viver contigo já estou resolvido Para completar nossa felicidade Gaúcha linda aceite o meu pedido Não adianta eu querer te enganar Me aparentar que não a quero bem Você é o grande amor da minha vida Só amo você e não amo mais ninguém A vida é o grande amor da minha vida Como é bonito sonhar com você A minha alma fica como vida É só em sonhos que eu posso te ver É beijar teus lábios, morena querida Sei que me amas com todo fervor E eu então te amo mais ainda Mas acontece que já sou casado Você também já é comprometida O nosso amor é apenas um sonho É sofrimento para nossas vidas Os nossos olhos quando se encontram Derramam sempre lágrimas sentidas Já não suporto mais viver com outro Não, nem com outra não tenho guarida Chego a pensar que quando vim ao mundo A felicidade estava descaída Eu nesta vida não tenho alegria Porque não posso ter os seus carinhos Que bom seria se um dia eu pudesse Viver contigo sempre bem juntinho Mas o impossível já me conformei E seguirei por negros caminhos Pois o amor é igual a roseira Quando morrem as flores só ficam os espinhos E aí 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 Amém. 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 Mas se um dia uma linda prenda, pousar em mim o seu olhar sincero, e transmitir a doce ternura de puro amor, que há muito eu espero, eu vou deixar a vida de Galdério, vou construir um lindo ranchinho, para morar com esta querida prenda, e nunca mais eu vou viver sozinho. O nosso rancho será calmo e eterno, onde a verdade trará harmonia, não haverá frio no inverno, só primavera serão nossos dias. 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 No mundo de sonhos de minha existência, de eterna eloquência cheia de esplendor, um céu de ternura, vestindo o infinito, que alonja as estrelas bordadas de amor. Meu mundo encantado, com belas planuras, de lindas venturas sempre a florescer, é os seus olhos negros, com a doce meiguice, que fez em minha alma um grande amor nascer. A vida é um tesouro de felicidade, amor sem saudade, entendo porquê. Não existe tristeza e nem falsidade, pois saibas querido, o meu mundo é você. A vida é um tesouro de felicidade, amor sem saudade, amor sem saudade, amor sem saudade, amor sem saudade, amor sem saudade. Vou voltar pra minha terra, pra matar esta saudade, quero rever novamente, aquela hospitalidade. Ao lado daquela gente, eu terei felicidade, só existe franqueza, não existe falsidade. Ai que saudade, que saudade, que saudade, que eu tenho no meu rincão. Ai que saudade, que saudade, para a sextaça de galpão. Quero ver a prenda linda, que eu deixei a me esperar, quando dela eu parti, vivo tão triste a chorar. Prometi voltar ligeiro, nunca mais pude voltar, se ainda estiver solteira, com ela vou me casar. Ai que saudade, que saudade, que eu tenho no meu rincão. Ai que saudade, que saudade, para a sextaça de galpão. Quero via oito baixo, prontando num vaneirão, e a gaúcha dá dançando, briscando a espora no chão. Quero caçar pirilão, nos campos do meu rincão. Levantar de manhã cedo, para tomar meu chimarrão. Ai que saudade, que saudade, que eu tenho no meu rincão. Ai que saudade, que saudade, para a sextaça de galpão. Quero ver a bicharada, brindando a romper no dia. Escutar meu redomão, relinchar na estrevaria. Quero ouvir a passarada, cantando em sinfonia. Quando eu rever tudo isso, completa minha alegria. Ai que saudade, que saudade, que eu tenho no meu rincão. Ai que saudade, que saudade, para a sextaça de galpão. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Morena linda que está na sala, está dançando com seu namorado. Até confesso que gostei de tia, o seu olhar me deixou encantado. Dê um jeitinho e vem falar comigo, pra essas coisas eu sou disfarçada. Se ele notar e brigar contigo, tu aproveita e deixe-lhe de lado. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Festeia em bala, todo mundo vai, para ficar melhor a brincadeira. Dança com o padre, com a pomada, e dança toda moçada parceira. De vez em quando muda o compasso, vai para o shopping, uma vaneira. Com a cor de uma bralhada, o neném, e os maica que canta a noite inteira. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Vamos moçada, vamos dançar a rancheira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Para animar este pandango, de fazer levantar poeira. Música Eu rio grande do passado, do presente e do futuro Morro por dia até juro, se um dia for necessário Velho Pampa legendário, agora a imagem tua Eu tenho a alma acharrua, e assim da guindio galvém Música A defesa deste chão, lutarei até morrer Jamais irei esquecer, os exemplos do passado Teus filhos do Rio Grande amado, sempre irão te defender Música Se hoje nós somos livres, igual ao vento minuã Seu sopro frio e arragando, traz muita glória não pago E traz também o afago, e o cheiro da liberdade Que faz lembrar com saudade, nossos heróis já tomaram Música Minha querida, por favor, quero que entenda As frases lindas que escrevi nesta canção São sentimentos que saem do peito da alma Expressando um grande amor, uma paixão Um poeta quando está apaixonado Com saudade de um amor que está ausente Buscar de eu escrever uma canção Dizendo em versos tudo aquilo que ele sente Quero viver, quero lembrar, quero esquecer Enfim não sei, meu amor, o que eu quero Não quero nada, quero de tudo e não sei Só sei apenas que teu amor eu veneno Veja meu Deus, quanta dor estou sentindo Eu sinto aos poucos que esta paixão me devora Eu quisera nesta hora estar dormindo Pra não sentir a grande dor que sinto agora E reconheço que é feio um homem chorar Mas porém eu não consigo me conter Deixa que eu chore, que eu beba, que eu me lamente Deixa que eu faça de tudo para esquecer Quero viver, quero lembrar, quero esquecer Enfim não sei, meu amor, o que eu quero Não quero nada, quero de tudo e não sei Só sei apenas que teu amor eu veneno Minha vida, meu amor, minha paixão Foste embora para nunca mais voltar Esta saudade alucinante me enlouquece Sinto a vida pouco a pouco a terminar Só sei apenas que o teu amor eu veneno Quero esquecer-te, mas jamais te esquecerei Porém um dia quando a morte chegar Quero morrer dizendo sempre que te amei Quero viver, quero lembrar, quero esquecer Enfim não sei, meu amor, o que eu quero Não quero nada, quero de tudo e não sei Só sei apenas que teu amor eu veneno Só sei apenas que teu amor eu veneno Minha vida, meu amor, o que eu quero 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 Amém. 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 Amém.